Namastê! Bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Tiago. Segundo set, aberto aí pra galera do YouTube, depois esse vídeo vai ser publicado enquanto estiver na Índia, mas vai formar parte do nosso acervo de vídeos a ser publicado mais pra frente. Oi, Franz! Tudo bom? Namastê! Responde! Então vamos lá! Pergunta de hoje, daquelas mais longas, a chlorela. Bom, então nem todo mundo sabe o que é a chlorela, vou primeiro falar um pouco na perspectiva mais ocidental e depois a gente passa pra perspectiva mais ayurvédica da coisa. Então a chlorela é uma alga nascida em água fresca, não salgada, que nasceu há mais de 2 bilhões de anos atrás e foi uma das primeiras plantas com um núcleo bem definido. É um organismo microscópico, muito verde, daí a palavra cloros, e também ela significando pequeno. Essas informações estão no indiaayurvedonline.blogspot.com.br. Na medicina ocidental ela é tida como algo muito bom pra melhorar o sistema imunológico, depois a gente vai ler isso a partir da perspectiva ayurvédica, melhorar a quantidade de flora bacteriana favorável no sistema digestivo, ajuda a lidar com problemas de absorção no intestino grosso, também usado para situações de fibromialgia, situações de alta pressão vascular, constipação e alto colesterol. O Batano não está muito feliz nesse momento não, eu não consegui fazer a oleação hoje. Bom, então essa é uma perspectiva da chlorela na medicina ocidental. Ela se escreve CHLORELLA e é tida como uma das grandes nutracêuticos da medicina ocidental. Tem 60% de proteína, tem um monte de aminoácido e tal. É usado para tratamento de radioterapia, tem um monte de vitamina. E aí quem quiser entra mais nesse site do indiaayurvedonline.blogspot.com.br para ver essas informações. Está em inglês, mas vamos agora no nosso Namastê Responder falar um pouco da chlorela a partir da perspectiva ayurvédica, que é para isso que a gente está aqui. Bom, então eu fiz uma pesquisa na internet para procurar a qualificação da chlorela em termos de vatapitiká, farassaguna, viria, vipak, prabav, karma e etc. Não achei. Se vocês acharem, me avisa, que aí a gente discute no próximo vídeo. Mas vou falar aqui de um site chamado Raw Ayurveda que também tem um pouco sobre esse material da chlorela. Achei interessante. E a gente vai usar aquela metodologia de Namastê Responder e ir de trás para frente, ver o que as pessoas falam e entender isso de uma maneira ayurvédica. Então, esse Raw Ayurveda tem lá um pouco sobre chlorela. E ele fala lá, os benefícios da chlorela, um, ajudam as pessoas com fezes secas que têm constipação. Então, aí mostra que ela tem uma característica esníquida, que ela ajuda a deixar o nosso bolo fecal mais untuoso e faz com que as pessoas de constipação vata tenham mais facilidade de evacuar. É, ajuda as pessoas que se machucaram a se reconstruir. Então, ajuda no processo de divisão e reestruturação celular. Isso também é um indicativo de que ele trabalha no sentido de regeneração, coisas de fibromialgia, que parece muito importante para a vata também e pita. Pessoas com características que tenham problemas de desordem no fígado por excesso de bebidas alcoólicas, fumígeos. Eu te diria também, provavelmente, coisas gordurosas. O que dá mais uma característica para o pita aí. Uma grande quantidade de clorofila, o que faz desintoxicar e limpar? Bom, mas aí já depende um pouco. Isso não é exatamente para vata, pita e cafa. Também tem o aumento do hormônio de crescimento e o sistema imunológico, que para o Ayurveda está muito relacionado à ideia de odias. Então, de uma maneira geral, a gente pode, assim, olhar por cima o clorela como uma coisa benéfica para vata e para pita, porque ela é ontuosa e porque ela ajuda a regeneração. Dado que vata e pita são catabólicos, isso é uma coisa que é muito boa. Ela também ajuda a combater, como é que o nome disso? Patologias, não. Distúrbios muito característicos de vata e pita, como a doença de Crohn. E atua na parte da absorção, ajuda a limpar o sistema digestivo. E voltando lá àquele outro que a gente estava falando antes, do ingenierovedonline.blogspot.com.br, ela tem uma característica muito boa de atuar no nosso sistema gástrico, no sentido de melhorar a flora e fauna bacteriana que tem ali gastrointestinal. Isso para a Ayurveda é uma parte do Agni, então isso ajuda a melhorar o Agni. Então ela deve ter alguma característica de ou de perfumada ou de relativamente leve. Como é uma alga, todas as algas no geral têm uma característica de ter um Guna leve. Em termos de temperatura, parece que ela não é muito quente, porque, um, ela dá em água de água doce, o que normalmente significa que não é quente. E também não tem nenhuma característica que muito, por exemplo, atua no fígado, e o fígado, normalmente as coisas que atuam no fígado, têm uma natureza mais fria. Como usar a chlorela? A chlorela, a princípio, para ter um efeito assim melhor relacionado ao sistema imunológico, seria o bom usar de manhã em jejum, e aí eventualmente com uma água morna para ajudar a digestão, ou uma água de coco, no caso dos pitas. Isso é uma informação válida aí, para o pessoal que acha que só a água morna é válido para tomar água de manhã, e no verão, no Rio de Janeiro, isso surta. Uma boa solução é ficar com água de coco. A água de coco também tem o efeito de estimular o vato para fora e melhorar o agne, que são efeitos que a água morna tem. Para esse efeito mais de reconstrução da chlorela, é melhor usar ela duas horas depois do almoço, que é um horário que o vato está mais ativo e vai poder ter mais esse sentido. Para o pessoal que tem doença de Crohn, problemas mais relacionados à absorção, poderia ser usado também de uma forma fácil de botar no dia a dia. De noite, antes de dormir. E pessoas que têm problemas mais digestivos, principalmente relacionados a uma digestão mais pesada, seria bom no final do almoço, no final de cada refeição. É claro que isso são só orientações gerais, para se pensar um pouco, e não uma prescrição. O Ayurveda trabalha muito com a pessoa ali na frente, né? Então, a gente tem conceitos gerais que podem ser colocados, mas não exatamente uma coisa que vai servir para você, independente de eu saber com quem está falando. Oi Nélia, oi Tia Jaciara, namastê, responde, opa, agora está certo. Bom, então tem outro vídeo da espirulina também, que vocês podem dar uma olhada, fiquem à vontade, que complementa bastante isso, porque a chlorela e a espirulina são tidos como dois dos grandes nutracêuticos, vêm disso adoidado nas lojas de produto natural. E é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado. Me pareceu que a chlorela é mais fresca do que a espirulina. Mas vamos lá. Bom, sobre a pergunta do bicarbonato de sódio, do querido amigo Juan, é assim, é um pouco da história da água alcalina, a gente já falou em um outro, namastê, responde, e nem sempre a água alcalina é uma coisa que vai ajudar os cafos, tá? A água alcalina a gente falou muito no sentido de ser bom para as pessoas que comem muita carne, etc. e tal. Mostrou aquele copo de cobre que o Ayurveda recomenda para botar água antes de dormir, etc. E vamos dar uma olhada num site chamado ayurvedalessons.blogspot.com.br. É muito bom esse post aqui, é a Lesson, é a lição 22 sobre a salinidade. O cara fez um post aqui, não é nem doctor, é Gary Gran, muito bom, assim, pessoal que lê inglês, recomendo ayurvedalessons.blogspot.com.br e aí procura lá a Lesson 22. Bom, então ele começa falando sobre vários tipos de sal, sobre qual é a importância do sal, etc. e tal. E lembrando que o Ayurveda entende o salgado a partir da ideia do lavana raça. Se vocês quiserem dar uma olhada mais no Ayurveda, bem viver, é lá pelo vídeo 10 ou 15 que eu falo desses raças, numa perspectiva mais completa do que só a ideia do salgado. Bom, então, o salgado na nossa alimentação, ele é tido como uma coisa aperiente que é utilizada para as pessoas conseguirem comer mais com gosto. Só que na Índia, namaste responder, é mais usado picante nesse sentido de fazer com que a gente tenha muito mais capacidade de estiva. Vale aí uma pergunta para mandarem para cursosayurveda.gmail.com, que é Qual é a diferença de usar mais o ácido e o salgado para estimular o apetite em vez do picante? Em namaste, responde isso para mim quinta-feira que vem. Então, quem quiser mandar pergunta para namaste, responde em cursosayurveda.gmail.com, eu vou ficar esperando essa pergunta para a gente falar sobre ela mais na quinta-feira que vem. Bom, então, falando sobre o bicarbonato de sódio. Essa ideia de ficar tomando magnésio, bicarbonato, essas coisas no Ayurveda existem, mas não é bem assim, tá? No Ayurveda a gente sempre dá prioridade a comer as coisas na comida ao invés de ficar tomando elas sintéticas ou, digamos assim, isoladas. Os minerais nem sempre são sintéticos, né? Muitas vezes eles só são isolados. Porque a gente entende que isso tudo faz parte de um processo de reconhecimento digestivo. Não adianta você comer uma coisa e teu corpo não reconhecer ele. O bicarbonato de sódio também é, eles falam aqui como baking soda, eu acho que é fermento, que faz com que as pessoas tenham mais gases, facilidade, leveza, movimento na digestão. Então, para as pessoas mais cafas, isso pode ajudar a fazer com que a digestão fique menos parada. Por exemplo, tem uns refrigerantes ayurvédicos também, que em breve deve sair vídeo aí do Namastê Ayurveda Chef. Ayurveda Master Chef. É uma nova série que vem vindo aí, qualquer hora eu começo a gravar ela. Então, o bicarbonato de sódio, ele parece ser bastante benéfico para as pessoas de constituição mais cafa. porque ele tende a deixar mais movimento e mais espaço no sistema digestivo. Mas, para as pessoas de constituição vata ou que estão mais vateadas, tem que tomar bastante cuidado porque ele parece que acelera o movimento no sistema digestivo. Ok, Juan? Então, eu espero que eu tenha te respondido aí alguma coisa e aguardo notícias aí suas se você sentiu que isso te respondeu alguma coisa. Vale notar que no Ayurveda a gente recomenda muito o uso do sal de rocha do Himalaia, que é um bem... com cheiro de enxofre, assim, um negócio bem... bem diferentão. Mas, já está super na moda e fácil de comprar aqui no Brasil, aquele sal rosa, tá? Então, se você não consegue comprar sal rosa, eventualmente é melhor você comprar um sal grosso e moer. Quanto menos refinado for o sal, melhor para a tua saúde. Porque mais ele vai estar íntegro e menos vai estar perturbando o vata. Então, açúcar, sal, arroz, trigo, tudo isso quanto menos refinado for, quanto mais mascavo, rapadura, integral, com farelo, etc, for melhor para a gente no nosso sistema digestivo como um todo. Se você quiser que eu fale mais sobre isso na próxima sessão, namastê, responde, manda uma pergunta para cursos.ayurveda.com que a gente se fala mais por lá, ok? Marcar um atendimento, fazer uma doação, entre em contato. Namastê. fazer um atendimento, 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 fazer um atendimento. Obrigado.